de fiscalização financeira e orçamentária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres da redação final. Discutir e votar pareceres. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Tiago Cota. Presidente Rafael Martins, eu queria cumprimentar os nossos colegas deputado Dorgal, deputado Adriano, nosso líder, deputado João Magalhães, para, de forma muito breve, dizer a cada um de vocês, que nós iremos, nos próximos dias, apreciar em plenário a votação do projeto de lei que chegou até esta Casa do FEM, onde nós já o fizemos nas comissões de Constituição e Justiça e na FFO. E é importante esclarecer para a população que, quando chega um projeto do governo na Casa, nós, internamente, buscamos o diálogo com os nossos líderes, com o presidente desta Casa, com o nosso líder de governo, deputado João Magalhães, que tem feito um trabalho belíssimo na busca do consenso para que o projeto chegue sem divisão até o plenário. E eu não tenho a menor dúvida que, nas próximas horas, com toda a capacidade do nosso líder, deputado João Magalhães, nós conseguiremos mostrar para o governo a importância de adaptar esse projeto em algumas questões que são fundamentais para a nossa Minas Gerais. E deixo aqui registrado o nosso apelo, não só meu, mas de tantos e tantos deputados, ao nosso líder, deputado João Magalhães, que possa fazer esse convencimento junto do governador, para que a gente possa fazer a retirada da questão do aumento de impostos no que se diz respeito às rações dos animais, que, na minha visão, foi incluída nesse projeto de forma equivocada. E também fazer uma ressalva que este projeto já foi aprovado por essa Casa em outras oportunidades, portanto, não é aumento de imposto, é manutenção de imposto. Este projeto já foi votado em outros governos, em outras oportunidades, e, se nós hoje não o fizermos, com as suas devidas adequações, nós iremos colocar as contas públicas de Minas Gerais em maior dificuldade. E nós, mineiros e mineiras, já vivemos dias difíceis quando as contas não fecham. Basta ver pelo retrovisor, há pouco tempo atrás, o Estado de Minas ainda tinha o salário dos seus servidores parcelados. Portanto, nós queremos buscar o equilíbrio, e essa casa é a casa que sempre foi pautada pelo equilíbrio, e eu não tenho a menor dúvida pela capacidade de articulação, de competência do nosso líder de governo, João Mangalhães, nós chegaremos a esse ponto, a esse denominador comum, para podermos votar o quanto antes desse projeto que chegou à casa pelas mãos do governador, Romeu Zema. Obrigado, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã às 10 horas da manhã, para apreciar o PL 1295 barra 23. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia a todos. Tchau. 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 Tchau.